Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Quando eu estava me preparando para hoje, eu me deparei com uma consideração de um pastor presbiteriano sobre a liturgia do culto. E talvez alguém não entenda a razão da liturgia. Vem de alguma outra religião ou de uma outra doutrina evangélica e chega na igreja presbiteriana e espanta um pouco com a liturgia. E a resposta sobre a liturgia, sim, ela é uma celebração pré-definida. E em resumo, a gente pode dizer que liturgia é o próprio culto. O culto de adoração a Deus, assim como Jesus nos ensinou, ele precisa ser conduzido por atitude correta e pela forma correta. Em espírito e em verdade. Mas qual é o objetivo da liturgia? Talvez você pergunte, qual o objetivo dessa formalidade? O objetivo é apontar para Deus. E nos apresentar diante de Deus como servos. Nós fazemos isso quando lemos a Bíblia, quando fazemos a leitura da palavra. Nós fazemos isso quando nós oramos. Nós fazemos isso quando nós cantamos juntos. E especialmente hoje nós faremos isso celebrando a ceia do Senhor. que Ele mesmo nos instruiu fazer isso em memória de mim. Ou seja, tudo é sobre Deus. Porque dEle são todas as coisas. Tudo nós fazemos para Deus. Por meio dEle são todas as coisas. Não é sobre nós. Não pode ser sobre nós. E para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. E com esse objetivo de se apresentar diante de Deus nós vamos passar alguns instantes em oração onde você coloca a sua vida em oração nesse momento, nesse dia se preparando inclusive para a ceia do Senhor agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui e após alguns instantes eu vou quebrar o silêncio em oração uma oração de gratidão e adoração a Deus. você sinta a vontade para ficar em pé, sentado, ajoelhado você em casa da mesma forma esse momento é você e Deus. Porque dEle são todas as coisas. Por meio dEle são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Obrigado. Obrigado. Obrigado Senhor por nós estarmos aqui nessa noite e ó Deus que seja apenas extensão daquilo que já foi uma semana de gratidão, de louvor de adoração ao Teu nome ó Deus que esse tempo aqui agora seja de alegria porque nós viemos aqui movidos pelo Teu Espírito para servir ao Senhor servindo a igreja nesse tempo de culto, de louvor, de adoração Deus recebe as nossas orações escuta o nosso clamor nos responde segundo a Tua vontade aquieta o nosso coração para que a gente saiba ó Deus quando o Senhor sussurrar aos nossos ouvidos a Tua vontade Deus em nome de Cristo Jesus nos capacita para esse tempo aqui ó Deus porque esse tempo é para o Senhor não é para nós por isso nós suplicamos ó Deus que recebe ó Deus que o Senhor possa receber esse tempo aqui o nosso culto com um aroma suave subindo até a Tua presença em nome de Jesus Senhor remove todas as barreiras dos nossos corações remove todo o pensamento que nos atrapalha nos coloca Senhor Deus na Tua presença pelo Teu Espírito Santo em nome de Jesus é que nós Te clamamos e agradecemos amém e amém eu quero convidar os irmãos então para a gente se preparar para o momento de louvor para a gente fazer junto a leitura do livro de Isaías capítulo 40 essa vai ser na versão que você tem em mãos mesmo Isaías capítulo 40 os versos 28 até o verso 31 se você pudesse colocar de pé já se preparando se existia em você alguma razão para não dar ao Senhor louvor com alegria e disposição eu espero no Senhor que esse texto possa motivar você e te preparar e esse texto ele tem um versículo correlato com o livro de Romanos que nós lemos então existe uma ideia aí ligada e o profeta Isaías no capítulo 40 verso 28 até o 31 se você puder ler junto comigo nós todos a uma só voz esses versículos Isaías capítulo 40 verso 28 até o 31 assim diz o Senhor não sabes não ouviste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos fins da terra nem se cansa nem se fatiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exausto caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam amém amém graças a Deus esse texto está lindo é um dos meus preferidos vamos cantar isso então amém nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor e esperarmos do Senhor oh Deus tu és a força que traz a esperança pois só tu és eterno Deus tu és o eterno Deus e nunca irá deixar seus filhos tu és o nosso defensor o Deus consolador o Senhor nos é que quando estamos fracos nossas forças nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor esperamos o Senhor esperarmos o Senhor esperarmos o Senhor oh Deus tu és a força o Senhor e traz e traz a esperança a esperança pois só tu és o eterno Deus tu és o eterno Deus e nunca irá deixar seus filhos tu és o nosso defensor o Deus consolador o Senhor nos é que quando estamos fracos pois só tu és o eterno Deus 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 nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor esperarmos o Senhor esperarmos o Senhor esperarmos o Senhor pois só tu és o eterno Deus tu és o eterno Deus tu és o eterno Deus e nunca irá deixar seus filhos o Senhor Amém Em todo tempo Em todo tempo eu louvarei ao Senhor Sempre estará dos meus lados Por o seu louvor Em todo tempo eu louvarei ao Senhor Sempre estará dos meus lados Por o seu louvor Alegria do Senhor A minha alma Alegria do Senhor A minha alma Em todo tempo Em todo tempo eu louvarei ao Senhor Sempre estará dos meus lados Por o seu louvor Em todo tempo eu louvarei ao Senhor Sempre estará dos meus lados Por o seu louvor Alegria do Senhor A minha alma Alegria do Senhor A minha alma Engrandeceu o Senhor bem forte Engrandeceu o Senhor Engrandeceu comigo Que todos a uma Exaltemos o nome Engrandeceu o Senhor A minha alma A minha alma A minha alma A minha alma Seu glória do Senhor A minha alma A minha alma A minha alma A minha alma Seu glorioso nome Seu glorioso nome Alegracia Alegracia no Senhor A minha alma Alegracia no Senhor A minha alma Alegracia Alegracia no Senhor Alegracia literature Alegracia no Senhor A minha alma Amém Glória a Deus Se alegrem no Senhor, na nossa alma Amém, graças a Deus Amém Nesse instante, irmãos, nós vamos Você tem a oportunidade De adorar o Senhor Enquanto nós cantamos a próxima canção Trazendo as suas ofertas, os seus dízimos Até aqui o gasofilácio Se você preferir fazer de forma eletrônica Os irmãos ali atrás podem auxiliar você É um compromisso Que os membros da igreja Presiderando Jundiaí Tem com esta Se você que nos visita Você também pode adorar o Senhor Também trazendo as suas ofertas aqui Não se sinta constrangido em fazê-lo Faça de coração Faça com alegria no Senhor Amém Tudo, ó Cristo, a Ti entrego Tudo sim por Ti darei Exoluto, mas submisso Sempre, sempre seguirei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim por Ti, Jesus Bendito, ó Cristo, a Ti entrego Corpo, a Ti entrego Corpo, alma, eis aqui Este mundo mal Este mundo mal Todo entregarei Tudo entregarei Sim por Ti, Jesus Meu Deus Paz perfeita Paz perfeita Tudo entregarei Tudo entregarei Sim por Ti, Jesus Bendito, Deus Bendito, tudo entregarei Tudo entregarei Sim por Ti, Jesus Bendito, Deus Bendito, Deus Bendito, Deus Bendito, tudo entregarei Amém Jesus, nós agradecemos Por tudo que o Senhor tem feito por nós Por ser providência Sempre pronta aos teus Obrigado Senhor Jesus pelas ofertas aqui lançadas Nos dê sabedoria para administrá-los bem Glorificando ao Senhor em todo o tempo Em nome de Jesus Amém, amém Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra do Senhor E eu gostaria que essa canção fosse cantada como uma oração Uma preparação para o nosso coração Para o momento em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor Amém Aqui estamos, ó Deus Juntos pra ouvir Tua voz Buscar em Ti direção Seguir Teus passos Seguir Teus passos Tua condução Aqui estamos, ó Deus Juntos pra ouvir Tua voz Buscar em Ti direção Seguir Teus passos Seguir Teus passos Tua condução Pois não há outro Deus além de Ti Nosso refúgio e proteção Luz que ilumina o caminho Paz e certeza Paz e certeza Tua condução Aqui estamos, ó Deus Juntos pra ouvir Tua voz Buscar em ti direção Seguir teus passos, tua condição Pois não há outro Deus além de ti Nosso refúgio e proteção Luz que ilumina o caminho Paz e certeza ao coração Te adoramos, ó Senhor Te adoramos, ó Senhor Te adoramos, ó Senhor Te adoramos, ó Senhor Te adoramos O que nós queremos seguir É a tua direção que nós queremos seguir Então guie-nos em nome de Jesus Guie-nos Guie-nos pelo caminho correto O caminho que o Senhor tem pra nós O caminho que o Senhor tem pra sua igreja Em nome de Jesus nós oramos Amém Cumprimento a igreja com a graça e a paz Nosso Senhor e Salvador Jesus Amém Quero cumprimentar você também que está em casa Nos acompanhando Que a graça do nosso Senhor esteja com vocês também Gostaria que você abrisse a sua Bíblia No livro de 1 Coríntios capítulo 11 Gostaria que a igreja se colocasse de pé Pra leitura da palavra 1 Coríntios capítulo de número 11 Dos versos 23 ao versículo de número 29 Primeira Coríntios capítulo 11 Dos versos 23 a 29 A palavra do Senhor nos ensina sim Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou um pão E tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazer isso em memória de mim Por semelhante modo depois de haver seado Tomou também o cálice dizendo Este cálice é a nova aliança No meu sangue fazer isso Todas as vezes que o beberdes Em memória de mim Porque todas as vezes que comerdes este pão E beberdes o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Por isso aquele que comer o pão Ou beber o cálice do Senhor Indignamente será réu do corpo E do sangue do Senhor Examine-se pois um homem a si mesmo E assim coma do pão E beba do cálice Pois quem come e bebe Sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si Podemos assentar? Meus irmãos O Senhor nos convida mais uma vez Para participarmos da mesa Que pertence a Ele É Dele E você é convidado A não somente participar dessa mesa Mas você é convidado A reconhecer o que Deus fez Por mim e por cada um de vocês Contudo a palavra do Senhor nos instrui Que para participarmos da mesa Nós precisamos falar com o nosso Senhor Eu gostaria que você agora Abaixasse a tua cabeça Se silenciosamente você estivesse falando Com o Senhor Neste momento Colocando a sua vida diante dEle Estivesse falando Com Ele Neste momento Enquanto você está aí Falando com Ele Eu gostaria de chamar o presbítero João E o diácono Wesley Que viessem aqui à frente Vamos estar orando silenciosamente Neste momento Amém Amém. Senhor Jesus, agradecemos porque a nossa vida está entregue a Ti, agradecemos porque esse culto pertence a Ti, agradecemos porque a mesa é do Senhor Jesus. E obrigado porque isso não somente traz a nossa memória, mas a convicção de que um dia nós estaremos contigo face a face, aonde o Senhor estará compartilhando conosco esse momento que marcou a história da humanidade. Obrigado Pai pelo privilégio que temos em sermos filhos amados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que cada um que veio aqui nessa noite possa realmente estar dando um culto de louvor, de adoração, de honra ao único e verdadeiro Senhor das nossas vidas. Senhor Jesus, ao participarmos da mesa, possamos recordar o que realmente tem importância para as nossas vidas. E obrigado por reconhecer o Teu amor derramado em nosso favor. Obrigado por esse tempo, agradeço o Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar servindo a ser esse momento, o Diácono Moisés, ele vai estar passando com o álcool, mais uma vez fazendo a higienização. Os irmãos vão estar passando com os elementos e você, à medida que eles forem passando, você se coloca de pé, pega os elementos e aguarde para estar voceando todos juntos. Pude cruz serigir, ela um dia fugiu, como emblema de peito. Mas eu sei que na cruz Esse dia Jesus Deu a vida por mim O pecador Se eu amo a mensagem da cruz Seu triunfo O meu gozo será Pois um dia Em lugar De uma cruz A coroa Jesus Me dará Veja a glória Dos céus O Cordeiro De Deus Ao Calvário Milhante Baixão Essa cruz Para mim Abistendo Sem fim Porque dela Jesus Me salvou Se eu amo A mensagem Da cruz Seu triunfo O meu gozo Será Pois Pois um dia Em lugar De uma cruz A coroa A coroa Me dará Nessa cruz Nessa cruz Em graça Para mim Para mim A santificação Se eu amo Se eu amo A mensagem Da cruz Se eu amo O meu gozo O meu gozo O meu gozo Será Se eu amo A venta Se eu amo Da cruz Se eu amo Se eu amo A mensagem Jesus, me dará, se eu ouro a mensagem da luz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus, me dará. Amém. 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 Mal, ou algum irmão, foi omitido nos elementos? Não. gostaria que toda a igreja colocasse de pé na noite que o Senhor foi traído, ele pega um pão e tendo dado graças, ele parte esse pão e ao partir esse pão Jesus ele está descrevendo para os discípulos todo o seu sofrimento toda a sua angústia tudo o que ele iria passar em meu favor e em seu favor Jesus ao partir o pão ele está dizendo que o preço que ele iria pagar era um preço que jamais ser humano, algum poderia pagar ele pagou um preço que a história humana jamais vai entender em toda sua plenitude mas eu e você aceitamos porque antes de nós amarmos o Senhor ele nos amou primeiro, amém? Senhor Jesus na noite que ele foi traído, ele parte um pão e tendo dado graças diz, esse é o meu corpo comei dele todos Senhor nós queremos te agradecer pelo teu corpo que foi moído em nosso lugar entregaste o teu corpo foi ferido naquela cruz pelos nossos pecados nessa noite nós estamos aqui reunidos se lembrando meu Deus, trazendo a memória aquele dia até que o Senhor venha nós te agradecemos pela bênção de podermos compartilharmos compartilharmos da tua mesa e sermos abençoados por este sacramento Senhor assim nós te agradecemos no nome do teu filho amado Jesus amém depois de Jesus partir o pão ele pega um cálice tendo dado graças depois de eu ser machucado maltratado depois ser humano fazer absurdos comigo cravar uma coroa de espinhos levar Jesus ao morro da caveira ali pregos serem cravados nas suas mãos um enorme prego cravado nos seus pés Jesus ele é pendurado o seu sangue é derramado mas na morte de um homem eu e você temos vida alguém pagou um preço para que nós nos alegrássemos para que esse momento não fosse um momento de tristeza mas esse momento é um momento de alegria e satisfação porque a cruz está vazia o nosso Senhor morreu e ressuscitou amém e um dia eu e você estaremos face a face glorificando e exaltando aquele que me amou e aquele que te ama na noite que o Senhor foi traído ele pega um cálice o cálice da nova aliança e diz esse é o meu corpo o corpo esse é o meu sangue o sangue que foi derramado em favor de mim e de cada um de vocês bebei dele todos pai de amor pai de misericórdia nós graças nós te damos Senhor pelo teu infinito amor tendo enviado teu único filho para morrer na cruz em meu favor e em nosso favor Senhor muito obrigado por esse privilégio Senhor da certeza que nós temos na salvação em teu filho Jesus e é por ele que nós louvamos e te agradecemos amém amém Jesus amém as crianças de 6 a 10 anos podem se dirigir nas suas salas Ezequiel capítulo de número 37 é a nossa meditação nessa noite gostaria de pedir a igreja que se passe de pé mais uma vez para a leitura da palavra livro de Ezequiel capítulo de número 37 versos de 1 a 14 Ezequiel capítulo de número 37 versos de 1 a 14 um texto muito conhecido dos amados irmãos palavra do Senhor nos ensina sim veio sobre minha mão do Senhor ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos então me perguntou o filho do homem acaso poderão reviver estes ossos respondi Senhor Deus tu sabes disse-me ele profetiza estes ossos e diz-lhes ossos secos ouve a palavra do Senhor assim diz o Senhor Deus a estes ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis porei tendões sobre vós fareis crescer carne sobre vós sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor então profetizei segundo me for ordenado enquanto eu profetizava houve um ruído um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles mas não havia neles o Espírito então ele me disse profetiza ao Espírito profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe assim diz o Senhor Deus vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso então me disse Filho do Homem estes ossos são toda a casa de Israel eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança estamos de todo exterminados portanto profetize e diz-lhes assim diz o Senhor Deus eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela o povo meu e vos trarei a terra de Israel sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer e vos fizer sair dela o povo meu porém em vós o meu Espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra então sabereis que eu o Senhor disse isto e o fiz diz o Senhor podemos assentar? meus irmãos esse sinal de semana uma semana aonde para o cenário aí público é um ponto facultativo nesses dias aonde a fim comemora ou se celebra melhor dizendo o Corpus Christi é uma expressão originária do latim que tem a sua tradução como o corpo de Cristo a Eucaristia é um sacramento do catolicismo que é realizado para relembrar morte e ressurreição de Jesus Cristo é um sacramento que nós consideramos a Santa Ceia aonde o pão representa o corpo e o sangue simboliza o cálice simboliza o sangue de Cristo é interessante que a Eucaristia sendo a referência a última ceia ou a ceia que o Senhor compartilha ali com os seus discípulos ela é simbolizada nesse contexto católico como uma memória de algo que fez sentido para um determinado momento e se comemora 60 dias após a Páscoa e é celebrado de uma forma obrigatória no contexto católico toda quinta-feira segundo a própria tradição e o domingo da Santíssima Trindade é comemorado logo após a comemoração do Corpus Christi por que eu estou fazendo todo esse cenário introdutório sobre o Corpus Christi o que isso tem a ver com o contexto que nós acabamos de ler para quem me conhece bem eu sou muito curioso e eu não fico calado eu quando tem algo que está me incomodando ou estou curioso ou quero saber de alguma coisa eu pergunto e indo daqui para casa toda semana eu venho aqui à igreja praticamente aliás todos os dias eu venho aqui e eu passo pelas católicas e é interessante que na quinta-feira que se comemora então o Corpus Christi eu tive que sair e eu passei por algumas igrejas católicas e eu vi um altar na porta da igreja e eu vendo algumas pessoas ali como se fosse um culto mesmo a Deus pelo menos a ideia a expressão ali era essa só que em determinada igreja não vou aqui citar o nome mas indo para casa tinha umas faixas dizendo assim campanha de Corpus Christi em adoração a João Evangelista e aí eu vi aquilo e eu falei assim não, mas calma aí a celebração é morte e exceção de Cristo e onde é que entra João Evangelista nessa história então um dia eu estava passando e estava saindo não sei se era um membro da igreja e aí eu encostei o carro e falei oi, boa tarde tudo bem? a pessoa tudo joia e eu falei assim essa celebração aí é a celebração de quê? não, é a celebração de Corpus Christi isso para nós é muito sagrado aí eu ah, tá então Corpus Christi é a celebração da morte exceção de Cristo a pessoa sim nós comemoramos a morte exceção do Senhor aonde o corpo o pão significa o corpo e o cálice significa o sangue de Cristo aí eu maravilha e onde entra João Evangelista nisso aí? porque eu vi a faixa ali de João Evangelista onde é que entra isso aí? aí ele falou não é porque João Evangelista como sendo a último profeta ah, então vocês estão prestando homenagem a João Batista não é João o apóstolo? aí a pessoa pegou e falou sim sabe que eu não sei e aí eu fiquei olhando né, porque eu falei bem, se ela não sabe muito menos eu eu estou fazendo essa colocação porque o que estava acontecendo nesse contexto aqui era o contexto de um povo que não sabia sabia mais o Deus que adorava era um povo que havia se contaminado pelas tradições pelos princípios rudimentares do mundo pelos conhecimentos humanos e o povo que Deus havia escolhido era um povo que não estava tendo mais intimidade com Deus ressurreto com Deus e a fé e Deus ele havia determinado que esse povo iria pagar por estar desviando do foco do Senhor se você ler o contexto de Ezequiel capítulo 36 vai dizer que Deus ele iria resgatar o seu povo não por causa de Israel mas por causa do nome dele mas o povo iria sofrer as duras consequências as duras consequências e não estar mais glorificando exaltando ao Deus esse reto eles haviam Israel era um povo que havia se escolhido para levar as boas novas do Evangelho e não somente levar as boas novas do Evangelho mas era um povo que havia sido escolhido para viver de acordo com a vontade do Senhor e quando nós chegamos então no capítulo de número 37 você vai perceber que o texto é um texto muito pesado é um texto muito penoso se podemos dizer assim porque Ezequiel ele vem fazendo graves denúncias contra um povo que não temia mais a Deus e não somente não temia mais a Deus mas um povo que estava totalmente desanimado triste com desesperança e com sentimento de morte por quê? porque o clima ele não era favorável o exército da Babilônia já havia invadido Samaria ou a capital do Reino do Norte e acabado com a nação conhece um pouco da história judaica depois de Moisés o povo de Israel é dividido em 12 tribos e com o contexto dos reis se desviando das vontades de Deus chega um momento que o povo de Israel se divide 10 tribos fazem o Reino do Norte e 2 tribos fazem a tribo do Sul e a tribo do Norte já havia sido tomada pelo exército assírio e agora esse exército estava rumo à direção de Jerusalém ou seja o Reino do Sul onde existiam as tribos de Judá e de Benjamim era o povo mais estruturado ou vamos dizer assim uma nação com grandes muralhos mas que a queda de Jerusalém era algo eminente e que ocorreu em 587 a.C. então quando o Reino de Israel desculpa o Reino do Norte cai 130 anos depois o Reino do Sul cai mas o contexto antes da queda do povo de Israel ou povo do Sul é um contexto de clima de muito negativismo de violência na sociedade de economia que não ia bem a cidade foi cercada por dois anos com privação e com medo constante rondando esse povo e por que esse medo estava rondando esse povo porque esse povo tinha perdido a esperança do Senhor e Deus levanta Ezequiel para falar das denúncias desse povo mas esse Deus ele diz que ele iria resgatar esse povo no momento propício ou seja o nosso Deus ele é um Deus que ele nunca vai compactuar com o pecado mas o mesmo Deus que permite que nós passemos por dificuldades difíceis é o mesmo Deus que vai nos trazer um tempo de mudança um tempo aonde nós podemos nos egozijar sempre diante das facilidades como há dificuldades mas com a esperança de que Cristo um dia vai resgatar a sua igreja a nossa maior esperança não é vivermos nesse mundo eternamente a maior esperança que nós temos é que um dia o Senhor vai resgatar a sua igreja e essa igreja sou eu e cada um de vocês bem essa parábola podemos dizer assim de Ezequiel 37 demonstra com muita nitidez algo que estava que estava não somente incomodando o povo de Israel mas um momento muito delicado que Ezequiel vive versículo de número 1 diz assim veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos é interessante que esse texto me lembrou de Mateus capítulo 4 depois que Jesus tem um encontro marcante com o próprio Deus Pai onde o Espírito Santo diz a voz do Senhor diz esse é meu filho e que tenho muito prazer o texto vai dizer que logo depois Jesus é levado pelo Espírito para o deserto esse negócio de Deus que está levando a gente para alguns lugares é complicado eu particularmente quando eu leio esse texto eu falo Senhor não me leva para um lugar desse não porque eu não sei como é que eu iria agir nessas situações mas depois parando e pensando Deus falou eu já te levei em tantos lugares e eu me recordei quando eu fui seminarista não sei se eu já compartilhei aqui com vocês eu sempre detestei faltar aula nunca gostei da ausência da aula porque cada aula perdida você perde oportunidade de aprender pois bem um dia eu faltei a uma aula de seminário e foi uma sexta-feira acho que eu tinha que vir fazer algum trabalho aqui em Anápolis na época e na outra semana o meu professor tutor do seminário falou assim Neusmani você como faltou sexta-feira você não pôde escolher o lugar onde você vai fazer o trabalho evangelístico nos próximos seis meses como ninguém escolheu esse lugar sobrou para você e aí eu falei onde é que eu vou trabalhar aí ele falou você vai trabalhar no Araújo Jorge e eu falei o que que é isso Araújo Jorge eu não conhecia né esse lugar aí um amigo né Rodrigo né quando eu falei cara Deus me colocou no hospital que eu vou trabalhar e tal ele falou você vai trabalhar onde? você vai para onde? que todo mundo deve falar onde eu ia trabalhar né no hospital Santa Helena no hospital né no Hugo né no hospital das clínicas né e eu vou trabalhar no Araújo Jorge aí os dois olharam assim e falaram assim você está de brincadeira você vai para o Araújo Jorge? eu falei vou por que? falou prepara o lenço para quem não sabe o Araújo Jorge é um hospital de câncer de Goiânia e não teve um dia que eu não fui lá que eu não saí de lá os prantos porque é desesperador você ver né o apodrecimento literalmente da carne humana através de uma doença avassaladora que é o câncer e você não tem o que fazer então eu me lembrei eu me recordei quando eu li esse negócio do Vale dos Ossos Secos eu me lembrei muitas vezes está no lugar aonde o estado das pessoas é um estado muito deprimente o cheiro de morte o cheiro da carne se apodrecendo o cheiro de tristeza de desesperança é algo que nos incomoda bastante é algo que nos que nos leva a uma visão terrível aonde nós não somente vemos uma cultura de inescrupulosa de ações aonde o ser humano ele não tem nenhuma condição de sequer agir ou de fazer qualquer coisa Deus leva Ezequiel para um lugar para um cenário provavelmente muito pior do que o Araújo Jorge porque o Araújo Jorge você pelo menos ainda vê um corpo ainda com algumas situações delicadas mas você não vê a quantidade de ossos porque o que o texto vai descrever é que Deus leva Ezequiel para um lugar aonde a alegria não existia aonde a tristeza habitava aonde a decadência era algo real e ele se encontra num lugar muito triste esse ambiente de horror ele não ele acontece na vida de Ezequiel não foi por vontade própria ou por opção dele mas Deus o leva Deus pega ele e o leva para esse lugar aonde o local de tragédia o local de silêncio o local aonde o ambiente é difícil é extremamente complicado faz com que Ezequiel viva essa situação e não somente essa situação mas faz com que o vale como alguns chamam cheio de ossos secos diante do cenário caótico Deus quer ensinar algumas verdades para Ezequiel e consequentemente para nós a primeira lição que fica para cada um de nós essa noite é muitas vezes Deus vai permitir ou vai te levar para situações que são totalmente desagradáveis totalmente contrárias aquilo que você imaginaria mas eu sempre tenho procurado aprender e você precisa aprender é que muitas vezes Deus permite que nós passemos ou ele nos leva para situações difíceis difíceis complicadas porque Deus quer nos mostrar Deus quer nos ensinar Deus ele quer que a gente enxergue não somente o seu poder mas ele quer que nós enxerguemos o que ele faz o poder que ele tem mesmo diante das circunstâncias sendo adversas a pergunta que fica diante desse cenário é Ezequiel está no momento de crise ele vê uma crise instalada e diante das crises o que a gente faz a gente vive e a gente está falando várias vezes por semanas ou por muitas pregações nós falamos dessa pandemia é um cenário de crise é um cenário onde quase meio milhão de pessoas morreu no nosso país sem contar de inúmeras pessoas que estão morrendo em outros países nesse contexto de crise a pergunta que Deus faz para Ezequiel é uma pergunta muito interessante versículo 3 a pergunta é filho do homem acaso poderão reviver esses ossos? nós poderíamos fazer fazer um trocadilho com a pergunta para o nosso tempo né igreja presteira do Jundiaí acaso há solução para essa pandemia? alguns poderiam dizer assim diante do cenário macabro as perspectivas estão sombrias possível de exercer a fé complicado diante do que nós estamos vivendo e vendo a gente poderia dizer não não tem jeito não tem como nós dizermos sim porque mesmo diante da do poder de Deus mesmo diante do agir de Deus mesmo diante da fé que nós deveríamos ter diante do Senhor muitos de nós afirma não tem jeito muitos de nós tem um olhar tão pessimista diante das circunstâncias que nós achamos que o nosso Deus deixou de ser Deus e Hebreus capítulo de número 11 6 diz assim sem fé é impossível agradar a Deus por que que sem fé é impossível agradar a Deus o texto continua porque é necessário que pois porque porque é necessário que aqueles que deles se aproximam creiam que ele existe e é galadoador daqueles que o buscam Hebreus 11 6 ao nos aproximarmos de Deus nós precisamos crer e não somente crer porque Deus ele é um Deus poderoso grandioso maravilhoso que governa todas as coisas mas porque mesmo diante das circunstâncias adversas a nossa resposta deveria ser sempre positiva porque tem aqueles que não conseguem encontrar um cenário propício diante das adversidades alguns podem dizer assim porque são confiantes porque as suas afirmações estão baseadas não somente nas visões secundárias desse mundo mas a fé é algo tão marcante na vida de uma pessoa convertida ao Senhor de uma pessoa que clama a Deus de uma pessoa que tem intimidade com o Senhor que mesmo diante das dificuldades mesmo diante de um cenário terrível ele consegue enxergar que Deus tem um propósito para tudo Abraão ele sempre foi um homem esperançoso e a Bíblia vai dizer em Romanos 4.18 Abraão esperando contra a esperança presta atenção Romanos 4.18 Abraão esperando contra a esperança creu para vir ser pai de muitas nações segundo lhe fora dito assim será a tua descendência são por essas pessoas ou por esses testemunhos das escrituras é que nós nunca deveríamos desconfiar do nosso Deus Hebreus 11 versículos 33 e 34 vai dizer assim que por meio da fé homens subjugaram reinos praticaram a justiça obtiveram promessas fecharam a boca de leões extinguiram a violência do fogo escaparam o fio da espada da fraqueza tiraram força fizeram poderosos em guerras puseram em fuga exércitos estrangeiros homens com os quais este mundo não era digno homens que sobrepujaram as circunstâncias porque homens não duvidaram do poder de Deus mesmo diante de um cenário tão caótico a gente poderia a gente tem pessoas que são totalmente complicadas com relação ao relacionamento com Deus como também nós temos pessoas que acreditam veementemente em Deus mas a resposta de Ezequiel talvez seria a resposta que eu daria também Hebreus desculpa Ezequiel 37 versículo 3 ele diz quando Jesus pergunta filho do homem acaso poderão reviver estes ossos Ezequiel responde Senhor Deus Tu o sabes diante de uma pergunta tão complicada indelicada o que Deus está perguntando é filho do homem acaso existe impossível para Deus acaso existe circunstâncias que Deus não possa resolver essa resposta ela é muito comum e ela é muito forte diante de uma crise porque mesmo né diante do cenário difícil que Ezequiel está vivendo e ele está visualizando ele sabe que Deus pode ser o Deus que pode resolver mesmo a sua resposta não sendo uma resposta afirmativa ele sabe que Deus pode todas as coisas mesmo ele não vislumbrando né algo ou um cenário favorável ele mesmo tendo uma visão meio que alpaca meio distorcida do poder de Deus ele reconhece que Deus pode todas as coisas é interessante que quando né a duas pessoas estão interessadas e que às vezes querem namorar porque tem as pessoas que são mais cristãs que outras né e as pessoas querem às vezes começar um relacionamento e é nítido que os dois né tem princípios cristãos né tem uma questão muito comum né e aí a gente pergunta por que você não começou a namorar com ele ou começou a namorar com ela ah não porque nós colocamos diante de Deus vamos ver se é a resposta de Deus se ele quer isso para nós ou não né muitas vezes a gente coloca Deus para decidir algo que as pessoas né que Deus coloca pessoas para falar mas o que você está esperando por que que você não definiu isso na sua vida por que que você não entendeu essa vontade essa vontade dele para você é igual quando chega casais e fala assim pastor eu não aguento fulano eu não aguento ciclano e aí eles começam a reclamar né da relação e aí quando eles falam das dificuldades eu já falo assim ó não espera de mim é é não espera não espere que eu vou ser favorável a separação porque eu sou contra a separação porque eu acredito veementemente no que Deus afirma nas escrituras o que Deus uniu o homem não pode separar agora se você quiser separar é problema seu com Deus agora o que eu vou orar para que esse relacionamento continue isso tudo é decorrência de que a a Deus ele tem o controle de todas as coisas mesmo diante da cegueira muitas vezes espiritual muitas vezes da falta de fé que nós temos nós no fundo nós sabemos que a nossa incredulidade do coração os nossos pensamentos por mais frágeis limitados que seja a nossa a nossa espiritualidade por mais contaminada que possa ser nada é impossível para Deus e eu e você sabemos disso Jeremias ele responde a Deus diante das circunstâncias adversas que o pobre Israel vivia e ele está vendo um cenário caótico também mas Jeremias tem uma palavra muito profunda com relação a Deus em Jeremias capítulo 29 onde ele diz quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança eu quero trazer à memória aquilo que me traz segurança eu quero trazer à memória que o Senhor não somente sabe de todas as coisas mas no Senhor tudo é possível e tudo é solucionável por isso que para Deus não existe o nunca nem o impossível porque nunca é muito distante e impossível é algo que limita aquele que existe por existir e nada absolutamente nada foge do controle daquele que cuida de mim e que cuida de cada um de vocês e aí do versículo 4 ao versículo de número 14 a gente começa a perceber as aplicações práticas que Deus coloca na vida de Ezequiel diante de um caos histórico versículo 4 até o versículo de número 14 Jesus desculpa Deus ele a falar para Ezequiel profetizar ele diz olha Ezequiel você vai ordenar algumas coisas não por sua vontade mas porque eu estou pedindo para que você o faça é interessante que Deus ele dá uma ordem um enfrentamento e o profeta por mais difícil que fosse a situação ele não questiona porque Ezequiel poderia dizer senhor porque que o senhor mesmo faz isso quem sou eu para fazer alguma coisa o senhor pode fazer isso isso aí nos lembra de João Batista quando Jesus diz João Batista preciso ser batizado aí João Batista olha para ele e fala Jesus filho do Altíssimo quem sou eu para batizar você eu não tenho condições de desatar as sandálias dos seus pés e Jesus diz você tem que cumprir isso você tem que fazer isso porque eu sou a testemunha do que a minha igreja irá fazer irá testemunhar Ezequiel ele faz é Jesus desculpa Deus coloca Ezequiel para que tenha essa decisão porque Deus por mais que ele tenha ação imediata em fazer todas as coisas o nosso senhor ele quer processar o milagre através de nós ele quer processar o milagre dele através de mim e de cada um de vocês Deus ele não precisa de nenhum de nós mas Deus ele usa nós para que a manifestação da glória a manifestação da misericórdia a manifestação do amor da plenitude dele resplandeça através de nós na vida dos outros eu sempre tenho dito aqui que Deus mesmo diante do pecado mesmo diante da contaminação humana Deus ele não retirou de nós algo que pertence à trindade ele não tirou de mim de nenhum de vocês a imagem e semelhança dele e a melhor forma das pessoas enxergarem Jesus é através de nós humanos lavados e emitidos pelo sangue dele então se eu e vocês somos de mais semelhança daquele que nos criou Deus ele desafia não somente o profeta mas ele desafia nós a declararmos algo de bom mesmo diante das dificuldades com os quais a sociedade vive Ezequiel 37 versículo 7 olha só Ezequiel 7 37 então profetizei segundo me for ordenado e enquanto eu profetizava houve um ruído é interessante que as declarações de Deus para Ezequiel foi algo tão extraordinário que diante do caos a palavra de fé é proclamada e quando a palavra de fé é proclamada uma coisa é certa Deus ele reafirma todos os propósitos dele na nossa vida e o que chama atenção é que diante da autoridade de Deus as novas realidades começam a surgir diante desse vale de ossos secos trazendo para o nosso contexto poderíamos compreender ou entender na seguinte perspectiva vidas que estavam destroçadas se erguem em nome de Jesus casamentos que estavam arruinados são restaurados por causa de Cristo doenças e enfermidades são curadas em nome de Jesus igrejas que outrora viviam circunstâncias das mais diversas experimentaram o poder de Deus diante das dificuldades eu tenho falado aqui de uma forma diária e direta diante desse cenário que vivemos há mais de um ano a pergunta que fazíamos nós da liderança é o que vai ser das igrejas o que vai ser da igreja para este ano do Jundiaí o que nós mais ouvimos é e isso foi um dos versículos que ficou muito cravado no meu coração salmo 37 versículo 5 liderança do Jundiaí entrega essa igreja para mim entrega o teu caminho ao Senhor confia em mim que o mais eu continuarei fazendo por vocês eu continuarei fazendo através de vocês eu continuarei agindo na vida de vocês para que vocês continuem levando o evangelho da graça da verdade e do amor para todos aqueles que precisam eu e vocês estamos aqui nessa noite porque Deus continuou sendo fiel zeloso e misericordioso na minha vida e na vida de cada um de vocês por isso que no dia 6 de junho de 2021 nós nos reunimos aqui nessa noite mesmo diante de um cenário tão nebuloso para honrar nos cultuar nos glorificar ao Senhor participarmos na mesa é uma bênção na verdade estarmos unidos cultuando a Deus é uma bênção que nós não conseguimos dimensionar e se nós não conseguimos dimensionar eu queria então pensar com vocês nos próximos 10 minutos como é que se processa o milagre o milagre ele se processa mesmo diante de uma fala que não havia sequer terminado no versículo 7 diz que quando o profeta começa a falar enquanto ele profetizava houve ruídos e um barulho de ossos que batiam uns contra os outros na realidade esses ossos mediante a palavra de Deus eles começam a se organizar e a se estruturar diante do caos que não é definitivo porque quem dá a última palavra é o nosso Deus não são as circunstâncias da vida vou repetir quem dá a última palavra é o nosso Senhor o Deus isso reto não são as dificuldades da vida ou as circunstâncias da vida Deus ele trabalha numa perspectiva aonde a sua organização não é somente estrutural mas é colocar em ordem tudo aquilo que estava desorganizado os ossos aí é uma estrutura esquelética esquelética do organismo são as formas como se estrutura um corpo eu só estou de pé não só por causa do sangue das veias a da carne mas porque existe um esqueleto que suporta toda a estrutura com o qual o meu corpo é formado e com o seu corpo também é formado a estrutura que Deus está nos mostrando está nos ensinando aqui é que nós precisamos compreender e entender que a bagunça que havia na nossa vida ela é reestruturada as formas com os quais havia a desorganização não somente nos nossos lares mas também na vida da igreja é de novo reestruturada é de novo reintegrada as fraturas que antes estavam expostas elas agora juntam e elas de novo se reorganizam ou seja o homem ele começa a reconhecer o seu papel a mulher reconhece o seu papel os filhos reconhece a autoridade que os pais tem na sua casa a igreja ela reconhece qual o seu papel e toda a sua estrutura dentro desse contexto versículo de número 8 9 10 vai falar que Deus ele vai então dando forma a esses corpos ele vai dando carne ele vai dando veias ele vai reestruturando toda a forma a a a corpórea é na perspectiva humana aonde a Deus ele põe tendões que é o corpo amortecido e que agora reage a essa estrutura a carne que é o prazer o gosto a poesia a música a vida os relacionamentos o toque de afetividade e os nervos são os sentimentos o amor os afetos o carinho a carícia a sexualidade o abraço e o beijo em outras palavras o que Deus ele está definindo aqui prezequiel está mostrando prezequiel é que um corpo ele precisa readquirir os aspectos essenciais que Deus nos deu o aspectos de atenção de carinho como nós estamos ausentes de um abraço não é verdade esse momento difícil que vivemos tirou de nós a afetividade tirou de nós o abraçarmos as pessoas o nos importarmos o estarmos próximos de pessoas mas Deus está dizendo e isso vai acabar e vocês vão voltarem num momento a se abraçarem de novo a nos reunirmos de novo a não sairmos daqui correndo a nós compartilharmos o que nós estamos vivenciando nesse momento contudo se vocês prestarem atenção versículo 10 vai dizer que esse corpo ele se coloca de pé mas esse corpo não tem vida versículo 10 diz assim profetizei como ele me ordenara e o espírito entrou neles e viver se puseram em pé um exército sobremodo numeroso é interessante que o espírito é o espírito nosso mesmo o espírito de ser humano mas o espírito nosso se não tiver a ação do espírito santo ele não tem vida porque se você olhar no versículo 11 12 vai dizer assim então me disse o filho do homem estes ossos são toda a casa de Israel e eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança estamos de todo exterminados o texto ele é muito claro porque a a a ezequiel ele está profetizando e não adianta nós termos uma ordem de estabilidade de sensibilidade de expressão né de estarmos vivos se não existe vida é um corpo sem alma e um corpo sem alma é um corpo que não reconhece uma vida transformada uma vida transformada o caos que nós vivemos vamos dizer no nosso país diante de tanta corrupção de tanta miserabilidade de tantas coisas absurdas que nós vemos aí no nosso contexto social político e por aí vai demonstra como o ser humano está perdendo apatia pelo outro demonstra como o ser humano está perdendo a sensibilidade com o outro demonstra como temos medo do próprio ser humano e somos criados né com a mesma forma a forma que Deus me criou com a mesma forma que Ele te criou porque por mais que nós tenhamos uma vida dada pelo Senhor uma vida ela só é de fato né transformada para ser vivida se soprar em nós o Espírito Santo de Deus versículo 13 versículo 14 sabereis que eu sou Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela o povo meu porém em vós o meu Espírito percebam que no versículo 10 em dia a gente vai falar do Espírito em letra minúscula quando chega no versículo 14 o Espírito está em letra maiúscula a distinção clara entre o Espírito do homem e o Espírito dado pelo próprio Deus ressurreto que é o Espírito da nova aliança que Deus deu em Cristo Jesus o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2 1 que Ele vos deu vida que em Jesus Cristo estando vós mortos os vossos delitos e pecados estando vós mortos os vossos delitos e pecados né tem uma série eu não sei se é na Netflix mas por um bom tempo a minha esposa né e e alguns amigos né assistiram né uma série chamada The Walking Dead né The Walking Dead né uma tradução aí literal né a zumbis andando né o mortos andando é interessante que a gente não precisa entrar numa série pra gente ver tanto morto andando né se você andar na sociedade aí você vai ver um monte de morto andando porque o que que é o morto andando é o morto que não tem esperança é o morto que não encontra prazer é o morto que não tem satisfação pra vida porque quem é de Jesus ele não somente tem satisfação pra vida mas ele tem a alegria de agradecer a Deus por mais um dia e não somente por mais um dia mas ele saber que cada dia que é nos dado é o motivo de não só agradecimento mas para louvor honra e glória daquele que me amou e me amou a cada um de vocês amém se isso é fato e verdade pra nós nós precisamos entender que o espírito renovado é um espírito de encorajamento de alegria aonde o espírito de Deus renova as nossas forças como foi lido aqui nessa noite e não somente renova as nossas forças mas faz a gente né caminhar correr voar como águia a gente corre e não se cansa né a gente caminha e não fica afadigado porque a nossa transformação é algo sobrenatural dado pelo espírito santo derramado em nosso favor Stanley Jones um teólogo e missionário metodista disse assim que a palavra mais presente na bíblia é vida não adianta termos termos igrejas organizadas mas sem vida lares socialmente ajustados mas sem vida pessoas politicamente corretas mas sem vida a didática divina é uma didática que o profeta Ezequiel vive de uma forma contundente e não somente contundente filho do homem por acaso há coisas impossíveis para Deus os verdadeiros cristãos vão dizerem jamais porque o nosso Deus ele não somente é um Deus verdadeiro singular ressurreto grandioso e maravilhoso mas é um Deus definido por Ricardo Agreste pastor da igreja Percelante Campinas que define assim a obra que Deus faz em nossa vida deve servir de testemunho e encorajamento para os outros e é desta forma que saberemos quem é o Senhor quando somos surpreendidos pela obra de Deus é que entendemos quem está no controle de todas as situações por mais absurdas e caóticas que podem ser Deus é Deus e se Deus é Deus não existe situações que ele não pode intervir e ele pode mudar se você meu irmão está vivo você está vivo porque Deus entregou o único filho dele para morrer numa cruz para te dar vida e para te dar uma vida para que você viva ela com uma alegria plena reconhecendo aonde você está mas tendo a convicção para onde você vai eu sei que um dia eu estarei face a face com aquele que me libertou aquele que me amou e aquele que me deu a convicção de que eu estarei um dia exaltando glorificando e adorando para todos sempre eu espero que você também tenha essa convicção vamos colocar de pé vamos orar Senhor Jesus eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é um Deus que mostra que mesmo diante do caos das dificuldades com qual a sociedade passa para o Senhor não existe situações difíceis não existe situações impossíveis pelo contrário quando nós mencionamos o nome de Jesus quando nós enchemos do Espírito Santo quando nós temos a ação de vermos a tua graça operando de uma forma extraordinária na nossa vida não temos porque duvidar de absolutamente nada porque o Senhor é o nosso Deus o Senhor marcou marca e sempre marcará a humanidade porque a igreja do Senhor ela foi estabelecida para louvar e exaltar o Senhor hoje amanhã e eternamente continuamos crendo tendo a esperança e reconhecendo o Deus maravilhoso e grandioso que o Senhor é por isso Pai cuida Pai das nossas preocupações das nossas angústias ensina-nos Pai a não perdermos o foco naquele que me amou que nos amou e continua sendo soberano e que a nossa vida ela seja sempre para a honra e glória do Senhor e Salvador cuida de nós agradeço você em nome de Jesus recebei a bênção que a graça do nosso Senhor e Salvador com o amor de Deus o vosso eterno Pai que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem agindo poderosamente na nossa amada igreja nos nossos irmãos que estão nos acompanhando das suas casas que possamos ter a força de um leão mas sermos ovelhas diante do Senhor cuida de nós eu agradeço você em nome do Pai em nome do Filho em nome do Santo Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus amém e amém podemos sentar meus irmãos quero primeiramente agradecer a presença de todos que estão aqui nessa noite dizer para vocês que aqueles que não puderam participar da ceia conosco aqui presencialmente nós estaremos fazendo a entrega das ceias para os irmãos que não podem estar aqui conosco dizer que aqueles que não foi feito no mês de maio porque eu fiquei um pouco gripado e quando a gente pega qualquer gripe qualquer espigo a gente já fica assustado então todo o cuidado é necessário mas nesse mês está tudo aparentemente tranquilo certo estarei assim com o pastor Tiago fazendo a entrega dos dízimos e das ofertas dizer que que o nosso nosso encontro de casais será nesse sábado às 20 horas aqui na nossa igreja estará conosco o pastor Marlúcio da igreja Presteira Norvalho do Hermon tá e o preço é 70 reais por casal né nossa pastor tá caro tá não meu irmão tá caro não porque o que é oferecido aqui é coisa de primeira qualidade tá e é tudo preparado para vocês mais informações procure né o nosso irmão Sara que está ali presbítero João né a nossa irmã Meire tá que eles podem dar mais informações para vocês tem o presbítero Samuel o Diácono Eduardo a Aline enfim os irmãos podem estar informando vocês do nosso encontro de casais nesse sábado voltamos com as nossas atividades nesse final de semana agora sexta pré-adolescentes adolescentes e no sábado a nossa reunião de jovens tá o pastor Tiago ele não está aqui hoje a noite que ele tirou esse final de semana para descansar né ele falou pastor eu posso tirar uns dias para descansar vai na fêmea irmão vai descansar vai né aproveitar esse tempo né de feriado mas semana que vem essa semana já estará conosco né temos as nossas atividades aí na durante a semana tá se por acaso você não recebeu o boletim por favor nos procure nós vamos ter a maior alegria de poder estar compartilhando com você todas as informações ali tá bom tem algum aviso que eu não dei alguma ah lembrei senão minha esposa ia me matar quando vocês entram aqui né ali tem o nosso né o nosso tem um aqui eu esqueci o nome desse negócio aí gente não é mural não é biombo é biombo mas o biombo tá bem bonitinho vocês viram né ali então quando que vocês saírem vocês vão ver uma árvore né e essa árvore foi feita pelo ministério infantil pelas crianças da nossa igreja né onde essa árvore ela tá sendo escrita por agradecimentos né que as crianças estão fazendo a Deus né mas isso não é pra ser feito só pelas crianças é pra ser feito por você também então antes de você ir embora durante a semana você pode vir aqui escrever alguma coisa que você é é é reconhece que Deus fez na sua vida né se a gente fosse contar as bênçãos né como diz aquela música dizes quantas são né não precisa escrever todas não mas você pode escrever alguma coisa ali tem uma caneta tem um papel ali né você pode escrever né eu não sei se tem cola esqueci de perguntar pra ela mas se não você pode escrever ali que depois eles vão colar porque a gente quer fazer né a a a realmente uma árvore ali as crianças aliás do ministério infantil quer fazer uma árvore de agradecimentos né que a nossa igreja tem né pra escrever do que Deus tem feito na nossa vida e consequentemente na vida da nossa igreja tá bom então você não precisa fazer isso agora você pode fazer isso durante a semana mas você também pode fazer pegar um papelzinho ali escrever e entregar né para para a missionária Elane para os professores que eles vão estar colando ali tá bom eu queria muito como de sempre abraçar vocês mas o nosso momento ainda é de muito cuidado mas quero desejar a você que está em casa como vocês uma ótima semana que Deus os abençoe bom e aí ae